As pessoas mais fodas da história O trágico fim do maior herói brasileiro Juro que esse é o melhor vídeo que você vai ver hoje Você deve conhecer o nome dele por túneis ou avenidas Filho de uma escravizada liberta André Rebouças se forma engenheiro Quando jovem, Rebouças sonha em unir o Brasil por ferrovias Então ele constrói trilhos no sul Quando a guerra do Paraguai começa Ele se voluntaria e inventa o melhor torpedo brasileiro E assim, ele se torna amigo de Pedro II E principal abolicionista do Brasil Quando ele consegue a abolição da escravatura Celebra com sua amiga, a princesa Isabel No último baile do império, eles dançam juntos Seis dias depois, a república é proclamada E eles são expulsos nesse navio Rebouças decide ajudar países africanos com suas ideias Desiludido, ele se muda para a Ilha da Madeira Onde é encontrado sem vida Após se jogar de um rochedo à beira-mar Mais um herói brasileiro traído pelo seu país